Muito bem, mais uma semana de vídeos aqui pra vocês começando E hoje a gente já começa com notícias animadoras Por que não começar a semana já desse jeito, né? É um pouco empolgante, tem outras coisas aí Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora Tudo bom com você que tá assistindo? Então, tô muito bem, espero que com você também esteja Hoje eu estou de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo de atualizações sobre The Walking Dead O universo das séries envolvendo The Walking Dead Sobre tudo que passa, sempre a gente faz esse tipo de vídeo aqui E no caso, como eu falei no início, temos algumas notícias muito animadoras Pra muitos fãs aí de The Walking Dead Os que estão atrasados na série E os que também estão adiantados e estão empolgados pra novas coisas E também tem algumas coisas de bastidores, umas novidades Entrevistas, né? Que eu sempre falo sobre elas E eu sei que vocês gostam muito disso Então eu sempre continuo me dedicando a buscar informações A trazer conteúdo sobre a série aqui pra vocês Então é óbvio que eu quero pedir que você já clica nesse like Que vai me ajudar demais na divulgação desse vídeo, me ajuda muito Se inscreve no canal pra gente poder ir rumo a um milhão de inscritos E se inscreve no meu canal de games O link tá aí embaixo na descrição Então é o seguinte, vamos começar com as notícias animadoras Depois a gente vai falar um pouco de bastidores, né? A primeira dessas notícias que eu quero falar É que finalmente, depois de tanto tempo e tanta gente me perguntando Saiu sim a nona temporada de The Walking Dead na Netflix Eu sei que a maior parte dos inscritos aqui já assistiram a nona temporada e tudo mais Estão querendo saber o que vai vir aí depois da décima, essas coisas tudo Mas caso você não saiba, tem muito, mas muito inscrito aqui que assiste o canal Pegando a informação mais pra frente Mas que não assistiu nem a nona temporada Porque só fica dependente de assistir na Netflix E por isso me mandam sempre mensagens, já perco a conta E a coisa mais interessante disso aí tudo É que a Netflix não lançou só a primeira metade da nona temporada Igual quando eles lançam, né? Eles lançam uma parte, depois lança a outra Lançou tudo direto, tem uns 16 episódios completos, isso mesmo Então dá pra ver ali tudo na melhor qualidade possível e no conforto do celular Eu sei também que já tinha saído em outras plataformas Como por exemplo a Amazon Prime Mas eu falo da Netflix porque a maior parte das pessoas que tem contratado é a Netflix e só ela Então a atualização pros fãs que estão um pouco atrasados aí na série já tá dada Vamos falar pra galera que tá esperando um pouco mais E quer saber spoiler, essas coisas, né? Porque caso você não saiba, se você não viu aqui no canal e tudo mais O fórum que é a principal fonte de spoilers desse canal e no geral de The Walking Dead Que é o The Spoiling Dead Fans Está encerrando seus trabalhos, está desaparecendo mesmo nesse mês No final de abril eles lançaram um texto, um aviso falando que vai acabar mesmo A mulher que é criadora e que organiza tudo quer focar em outros projetos Mas a parte interessante dessa notícia é que os spoilers não iriam acabar Que um dos membros que trabalhava lá no The Spoiling Dead Fans Ia criar o seu próprio fórum e continuar o trabalho a partir dali E não sei se você lembra, eu tinha ficado de dar informação sobre qual ia ser esse fórum, né? E finalmente esta semana, a última em relação ao dia que eu tô gravando esse vídeo Soltaram o nome e o link desse fórum E o nome dele, obviamente que não é The Spoiling Dead Fans Mas é We Are The Walking Dead Fans Isso, nós somos fãs de The Walking Dead, né? Traduzido pro português Na última quinta-feira eles postaram um anúncio sobre esse fórum lá na página Que eles vão tentar fazer funcionar de uma forma muito parecida com o The Spoiling Dead Fans Eles têm praticamente as mesmas fontes, as mesmas pessoas Só que o fórum não vai estar tão bem estruturado igual o outro Então eles vão montando o site, organizando Não vai estar aquela coisa mais atual igual tava o The Spoiling Dead Fans E a questão que eles ressaltaram também é que ainda não está liberado pra registro Pra quem quiser participar por enquanto Vai liberar somente na virada do mês de maio pra junho, né? Que é quando The Spoiling Dead Fans acaba E uma hora depois vão liberar o registro pra esse novo fórum E obviamente que eu vou instalar, porque eu quero pegar muita informação pra vocês Muito provavelmente eles já vão começar a trabalhar a todo vapor Assim que as gravações de The Walking Dead voltarem, né? Porque quando acabar isso tudo e normalizar Já vão estar voltando e eu acho que não vai demorar muito E também quando terminarem de produzir o episódio 16 da décima temporada Eles vão ter algum spoiler, algum vazamento antes do episódio sair Que como sempre eu vou passar aqui pra vocês e analisar E notícias empolgantes dadas, vamos falar sobre algumas coisas de bastidores agora Primeiramente eu quero falar sobre uma nova entrevista Que o ator que faz o Morgan em Fear The Walking Dead Deu o Lenny James, né? Falando sobre aquela possibilidade, aquele suposto vazamento De que as duas séries iam se juntar, né? O Fear e o The Walking Dead De que o Morgan ia levar o pessoal tudo Pra encontrar os sobreviventes lá da série principal E eles iam viver, ia juntar as duas séries, ia ficar só uma Sim, o ator deu uma entrevista pro site Digital Spy E nessa entrevista eu confesso que mais uma vez ele se enrolou um pouco Porque parecia que ele queria dar a entender e falar assim Não, gente, isso não existe, não existe nenhuma probabilidade Mas ele deu uma esperança assim E acaba que sem querer ele deu essa esperança E eu vou ler aqui pra vocês o que ele falou sobre isso Ele disse o seguinte Então essa parte já dá a entender que ele não consegue visualizar como aconteceria Mas que não pode descartar a possibilidade Uma vez que não contam tudo pra ele Ainda de acordo com a matéria do site que entrevistou ele Ele deixou claro que ele pode não ser necessariamente a fonte de informação Ou seja, ele dá a entender tipo Procure outra pessoa porque eu não sou a pessoa correta pra poder falar sobre isso E a questão é que no final da entrevista ele completou com o seguinte Vou dizer que não ouvi esse boato Tipo da produção lá de dentro, né Mas novamente isso não significa necessariamente que seja verdade ou não Então ele deixa aquele ponto de interrogação Pra não falar que ele entregou nem que ele negou E aí pra dar a minha opinião sobre isso Eu sinceramente acho que caso isso esteja nos planos da produção Pode ser realmente que o ator não tenha sido informado Então eles têm que procurar outras pessoas que não sejam ator Creio eu que ele só seria informado quando a produção falar Tá, toma o roteiro aí e lê o que vai acontecer Aí ele lê Antes mesmo de eles executarem o plano Eu não acho que ele saberia nem nada do tipo Mas a questão dessa entrevista é que dá a entender Que ele ouviu falar sobre isso já Que pode ser que alguém lá na produção tenha comentado sobre isso com ele Porque ele é muito inconsistente nas respostas Ele meio que parece que fica nervoso na hora de responder Tá tentando esconder alguma coisa, sabe? Você vê uma entrevista mesmo, você vai entender o que eu tô falando E é isso falado Agora eu queria falar sobre uma questão Um problema Uma coisa não tão positiva Envolvendo o criador da série Da história original de The Walking Dead Que é o Robert Kirkman Com uma empresa criadora de games Exatamente Isso porque Robert Kirkman processou esse pessoal Por conta da criação de um jogo de The Walking Dead E eu vou explicar aqui com mais detalhes Segundo informações, o nome do jogo é The Walking Dead March to War Tá aparecendo a arte dele aí pra vocês E ele foi lançado em 2017 É um jogo de The Walking Dead pra mobile Celular e tudo mais E caso você não saiba Mesmo sendo um joguinho despretensioso Envolve muito dinheiro Porque pra usar o nome Tem que pagar direitos autorais Pro cara que criou É, exatamente E segundo informações A desenvolvedora do jogo Disruptor Bean Tentou fazer a coisa tudo certinho Começou as coisas tudo de forma organizada Entrando em contato com o Robert Kirkman E organizando um pagamento anual De direitos autorais Segundo a matéria aqui O Robert Kirkman exigiu um pagamento anual De 500 mil dólares Pra licenciar o material e tudo mais E o jogo poder continuar no ar Sem mais problemas De forma que esse pagamento Não seria pra sempre Seria só nos primeiros anos de atividade do jogo Nos primeiros quatro Que se somar tudo Daria uns 2 milhões de dólares E é aí que chegou o problema Quando o jogo foi lançado em 2017 Eles começaram até que fazer o pagamento normal Mas com alguns atrasos No período organizado Só que aí a questão é que esse ano Em fevereiro desse ano Que seria o limite Pra mais um pagamento aí deles Eles pararam de depositar o dinheiro devido Eles tipo Não vão pagar Se você for contar os quatro anos de vigência do jogo Dá 2018 Porque 2017 tá 2018, entendeu? 2019, 2020 e 2021 Então eles não só não pagaram de 2020 Como correm o risco de não pagar o de 2021 E aí o Kirkman entrou com um processo Pela primeira vez Segundo informações Ele entra com um processo Por causa da marca The Walking Dead Ele nunca tinha feito isso De acordo com informações Ele solicita 690 mil dólares de pagamento Que seriam 190 mil que faltou desse ano Então depositaram um pouquinho Mais os 500 mil do ano que vem Pra já garantir tudo E aí que entra a grande dúvida Mas John Vitor Por que eles não pagaram? O que aconteceu? O grande problema foi que o jogo não fez sucesso Não deu dinheiro pra desenvolvedora Eles tiveram que descontinuar Ou seja Acabou o suporte do jogo Deixa o jogo no ar Mas largaram de mão No início de 2019 Então tipo Parou de dar lucro e tudo mais Eles não vão ter dinheiro pra pagar isso aí E eles pararam Só que uma vez que você fez um contrato De pagar quatro anos isso aí Você vai ter que assumir a responsabilidade E agora eles estão lascados Né? Porque se a empresa tiver meio quebrada e falida Tipo eu nunca ouvi falar dessa empresa de games Eles estão mais lascados ainda Pra pagar o criador de The Walking Dead Então tá aí o grande problema, né? Na minha opinião Por mais que envolva muito dinheiro E o Robert ganha muito dinheiro com isso Eu acho que ele está certo Porque foi combinado Tem contrato E o combinado não é caro Então se a empresa se comprometeu a pagar por quatro anos esse negócio Eles deviam ter calculado aí os riscos e tudo mais Do jogo dar errado Colocar um dinheiro reserva pra pagar caso desse problema E não fizeram isso Porque caso você não saiba Um jogo quando é descontinuado Ele não fica disponível se eu não me engano Pra baixar mais Não tem como você baixar Mas quem tem pode continuar jogando Então o jogo tá correndo Pra quem tem ainda E o Robert não tá recebendo licenciamento Né? Enfim É muito dinheiro É muita coisa Mais uma notícia pra vocês Uma treta envolvendo o universo The Walking Dead E é óbvio que eu quero que você coloque nos comentários A sua opinião sobre isso Quem que você acha que tá certo Comenta tudo que eu falei aqui nesse vídeo também É claro, né? Eu tô sempre aqui dedicado a trazer as melhores informações pra vocês Quero pedir demais que você clique nesse like desse vídeo Vai me ajudar muito na divulgação Se inscreve no canal aí também se você não é inscrito Compartilha com os amigos Segue nas redes sociais pra mais atualizações Então é isso aí Um abraço Fui! 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 Fui!